As coisas acontecem. Não, às vezes as coisas ruins acontecem por um propósito maior, foi o que eu te conheci aqui. Correia vai ser demitido da polícia ou não vai? A tendência é que ele seja, né? Ou não? Vai ser bom ou vai ser ruim pra isso financeiramente? Financeiramente vai ser melhor. Se ele já tem agora um milhão de seguidores, na hora que ele começar a monetizar e profissionalizar, a gente tá capaz dele bater cinco milhões. É um cara com cinco milhões de seguidores, um milhão na Bahia. Ele vai ter condição de ser deputado na próxima eleição daqui a dois anos? Com certeza, sem dúvida. Vai ser melhor ou pior pra ele e pra família dele? É bem melhor. Ele passou, sei lá, um ano de sofrimento pra ter agora décadas de glória, não é isso? Saber trabalhar é verdade. Tudo que acontece pra pessoa, você não sabe, é muito difícil. Tudo que acontece, o muçulmano que diz, né? Que não cai uma folha de uma árvore, que não seja do seu conhecimento e autorização. Correia venderia curso de iniciação ao tiro? Venderia. Correia venderia curso de sobrevivência policial? Venderia. Carcistem. Trazer, como é o nome daquele cara de Londrina, bom no Carcistem? Como é o nome? Rangel. Trazer Rangel, fazer um curso de Carcistem aqui? Venderia. Venderia o que ele quisesse. Pois é. Venderia o que ele quisesse. Ele venderia curso de Bitcoin? Pra caralho. Pra caralho. Hein? Ele venderia o que ele quisesse. Aposta online, qualquer merda que ele botasse. Ele venderia com uma zorra. E dizer, olha, use esse meu cupom só pra me ajudar e tal. Hein? Pois é. Verdade. Me diz uma coisa, Renato. Relação ao tráfico de drogas. Relação ao tráfico. Alguém achar ruim ele vender um curso de iniciação ao tiro? Claro que não. E de sobrevivência policial? Alguém achar que é ilegítimo o negócio? De forma alguma. Hein? Com certeza o que você falou aí é verídico. Vai ganhar muito mais dinheiro de forma na polícia. Agora, como o PM, ele não pode ficar metendo uma dessas, senão já ser mais um, né? Ou não? Verdade. Mandou aí, Magnata? Me mandou? Não tô vendo aqui, não. Cadê? Será que tá sem sinal o celular aqui dentro, velho? Mandei, eu não recebi aqui, não. Você mandou pra ele? Joga o áudio aí pra gente ouvir. É, aqui tá sem sinal, eu não tô recebendo, não. Deixa eu botar o Wi-Fi aí. Bota a meta bronca aqui. Aí, eu vou áudio. Joga o áudio. Opa, meu nome é Alain. Eu tô conhecendo o podcast agora, pelo Renato mesmo. E gostaria que o Renato explicasse juridicamente o motivo do Estado ser ilegítimo. Valeu. Qual a pergunta? Não entendi o que ele disse. O motivo de quê? Opa, meu nome é Alain. Eu tô conhecendo o podcast agora, pelo Renato mesmo. E gostaria que o Renato explicasse juridicamente o motivo do Estado ser ilegítimo. Valeu. O motivo do Estado ser ilegítimo. É esse, pode, tchaca? É esse aqui, Magnata? Nada, não chegou nada aqui, não. O motivo do Estado ser ilegítimo? Você entendeu aí? Entendi. Os Estados modernos, em geral, o grande problema do século XX e da humanidade no século XX é o crescimento exponencial do Estado. Isso é bem descrito no principal livro do professor Alava de Carvalho, Jardim das Aflições. Existem ciclos que os Estados vêm aumentando e diminuindo. E a gente tá em um ciclo que o Estado está aumentando e tá chegando no limite pra ele começar a diminuir. O Estado vai diminuir quando a maioria das pessoas passarem a entender tecnologias de criptografia como o Bitcoin, como o PGP. Pode agora. Eu não sei se você tem mãe, mas se você tiver, é possível que alguém clone o número dela, faça uma simulação da voz dela e da imagem dela, e alguém ligue do número de sua mãe com a imagem dela e não seja ela, não é isso? É verdade. Hoje em dia, a única prova real de personalidade remota é a assinatura de chaves, não é isso? Até biometria pode ser fraudada, não é? Imagens biométricas podem ser falsas, não é? Hoje, realmente, a tecnologia tá muito avançada, né? E quem tem o conhecimento, deve ter o conhecimento da tecnologia. A gente vê situações aí que realmente... Como é seu nome, Garanhão? É isso. Você vai receber... Você já usou a Deep Web alguma vez? Não. Você vai usar agora, você vai receber uma mensagem pelo Tor, na Deep Web, na Web não indexada. Como é que tá a gente? É 17, não é isso? É 17 anos, não é isso? Isso. Pronto, vou lhe mandar 17 satoshis de... Vou lhe mandar 17 satoshis. 1, 2, 3 e... Entrou a onda aí ou não entrou? Entrou. Entrou tudo? Lá ele. Entrou tudo mesmo? Qual foi a mensagem que tem aí? Diga aí. O lá ele não apareceu que chegou 17 satoshis. E não tem uma mensagem também, não? A rapaz não chegou, não. Veja aí se não tem. Tem uma mensagem aí. O Pix não manda mensagem? Parabéns. E aí, tá vendo? Do mesmo jeito que você manda mensagem com o Pix, você manda mensagem rastreável com esse aplicativo. Se você não cadastrar seu e-mail, não tem backup, mas também não tem como identificar. Se você, por exemplo, a partir de agora, receber perguntas por esse aplicativo aí, e depois de 2, 3 episódios, se tiver 50, 100, 200 reais aí, você manda pra qualquer serviço que aceite Lightning, você transforma em real, sem doxar, sem expor publicamente quem são seus doadores, nem nada disso, né? Garantindo a privacidade de quem confiou em você, né? O Renato, e você fala muito em relação ao movimento de políticos com o crime organizado, com o tráfico de drogas. E a gente tem visto uma evolução muito grande aqui na Bahia, especial em Salvador, na tomada do Comando Vermelho aqui no nosso estado, de uma forma violenta e abrupta, né? Você vê que os caras estão chegando nas comunidades aí, estão comando pedágio de internet, de embasa, de água, e faz com que as operadoras não entrem pra cortar esses benefícios dos moradores e tem que pegar e pagar o pedágio a eles. Inclusive, agora, tem até situações de rifas, né? Que ele pega, manda, toma a rifa do pessoal, manda o pessoal divulgar a rifa deles. E a gente tem ciência, informações de que tem políticos diretamente ligados ao Comando Vermelho que estão dentro das comunidades, em acordo com eles, obrigando a favela, o povo a voltar neles e impedindo que qualquer outro venha fazer benefício pra aquela comunidade, porque ele já tá... Porque ali tem dono, não é isso? E aí eu queria saber de você, como é que você consegue enxergar isso? O país hoje, de uma forma muito clara, muito ampla, tá mostrando na televisão, tudo que é lugar, que o crime tá numa esfera maior até que a nossa. O Brasil é um país mais urbano que a Europa e os Estados Unidos, não é isso? Sim. Tem onde essas pessoas morarem na cidade? Essa pessoa que mora em favela, esses caras deviam morar na cidade ou na roça? O cara que é um neném, que vive de roubar luz, que vive de roubar água em terreno invadido, esse cara devia morar na cidade ou ser uma pessoa decente na roça com põe enxada na mão? É isso. O governo subsidia o vagabundo ser vagabundo, da Bolsa Vagabundagem, da Saúde Pública, da Educação Pública, o governo vai dar o quê? O cara que tá na roça lá. Ele dá o quê pro cara que tá na roça lá? Dá nada, não é isso? Nada. Pois é. Isso é uma distorção derivada do Estado Social, não é? O cara é o estímulo constante à vagabundagem, não é? Aqui, ó, agradecer aqui o brother alemão que deixou a garrafa pra mim. Valeu, Elias, muito obrigado, viu? Quem foi? O brother lá da Alemanha deixou a garrafa lá em casa e eu fiquei pra mim. Coisa boa. Então, assim, você vê que... Borburinhos, né? E a gente não pode estar afirmando nada porque a gente não tem contato. Mas a informação que teve que... Houve um evento no Nordeste de Amaralina, e a gente não pode estar citando nomes porque a gente não tá com a prova na mão ainda, mas que o tráfico de drogas pegou a menina, espancou porque seguia a mim, seguia a Correia, e que veio a ordem de dois vereadores que estão lá dentro. Rapaz, os grupos de polícia lá da região onde eu tô, eu não tenho mais nome de polícia. Os vagabundos fazem blitz e vê quem tem grupo de polícia e executa o cara. Não, onde eu trabalho. Pai, mãe de família. Os servidores já falaram, olha, eu não tenho como ter grupo escrito polícia, DPT, nada disso não, os caras vão me matar. Tem blitz lá. E o cara pega na blitz e abre o celular da galera, quem tiver executa. E você acha que há uma permissividade para que isso aconteça ou não? O Estado é de direito ou de exceção? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? Nós vivemos em uma democracia, né? Isso que é a degeneração da república. A maioria das pessoas que votam são produtores ou são consumidores? São parasitas. São pessoas que consomem mais do que botam no Estado. Em sua casa, quem manda é o adulto ou a criança. A gente é uma casa onde as crianças mandam. A criança só vai comer porcaria, vai ser todo mundo diabético até a família colapsar, não é isso? Você tem filho? Tenho três. Seu filho gosta que você vá trabalhar? Não. Sem dependência dele, você ficava brincando lá, né? A gente é uma casa que a população pediu por isso. Tem lá em Samuel, não peça um rei. Ah, nós queremos ser como... A nação criada por Deus, o bicho, deu merda. Imagine a... Nós não somos a nação criada por Deus, né? Mas nós viemos de uma nação que também foi criada por Deus. O português mesmo, o cara que vem de Portugal, ele acredita que Portugal foi criado por ordem direta de Jesus, né? O juramento de Ourin, que Jesus teria aparecido no sonho para Dom Afonso Henriques e ordenado que ele fundasse um reino que levaria Jesus a povos que eles nem sequer imaginaram. E ele fez isso. Porque esse juramento foi no século XII, 1100 e alguma coisa, e os caras vieram para o Brasil 300 anos depois. Tinha igreja portuguesa em Hiroshima, Nagasaki, tinha igreja portuguesa na Indonésia, não é isso? Tinha igreja portuguesa em lugares que a gente nem consegue imaginar. Portugal tinha colônia na Índia até o século XX, né? É isso. Nós viemos de uma nação que, quem acredita, acha que foi fundada por ordem de Jesus. Mas nem aquele do Antigo Testamento mesmo, que todo mundo concorda que foi fundado por Deus, não deu certo. Imagina a nossa, né? O Estado é uma coisa... A natureza dele é satânica, né? Você já assistiu aquele filme Nefários? Não. Cara, tem várias frases que são de lascar. Vale a pena, o Nefários é muito bom. Nefários, né? É uma história de um condenado à morte que precisa de um laudo pericial de um médico psiquiatra, de que ele não é maluco. E o cara chega lá, ele tá falando com o diabo, é uma pausação demoníaca. O cara fala assim, eu sou o diabo, eu tomei esse corpo. E você, até o fim do dia, vai matar três pessoas. E o cara faz ele matar três pessoas, diz assim, você matou sua mãe. Você fez a eutanásia com sua mãe. Você mandou a menina abortar, agora, daqui a 20 minutos vai abortar e aborta. E ele faz o cara matar os três. É um filme, tem vários diálogos muito bons. Inclusive, o cara fala que ele ofereceu os principados e potestades a Jesus, né? Que são os governos. E o psiquiatra diz a ele, mas ele não aceitou. E o diabo diz assim, mas você não é o carpinteiro, né? Eu vi uma falação que alguém te perguntou se você era ateu. E eu vi você falando que você acredita em Deus. O que eu expliquei, todos nós temos momentos de fraquecimento de fé, né? Sim. Todos nós temos os nossos momentos, né? E tem um argumento, inclusive muitos católicos, tem padres, inclusive, que dizem que Deus odeia a aposta de Pascal. Mas a aposta de Pascal é algo que lhe dá uma grande motivação, mesmo naqueles momentos que você está com pouca fé. Pascal diz o seguinte, que inclusive foi um dos criadores do cálculo, né? É Leibniz, Pascal e Newton, né? A aposta de Pascal diz o seguinte, se eu acreditar em Deus e for mentira, o que é que eu perco? Se eu me santificar, se eu me santificar a cada dia e eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um colega de trabalho melhor. Todo mundo só ganha com isso, inclusive eu, né? Se eu não for salvo no final, paciência, eu nunca mereci ser salvo. Agora, se eu não acreditar em Deus e Deus existir, o que é que eu perdi? Perdeu tudo. Tudo. Algo inimaginável de valor que eu não consigo nem conceber, né? Perdeu tudo. Então vale a pena acreditar nisso, mesmo que seja mentira, né? Com certeza. Vale a pena você, naqueles momentos de fraqueza, pensar nessa aposta, dizer, meu Deus, não tem nada. Você é tão misericordioso que não existe nenhuma alternativa se não seja entregar, que seja feita a vossa vontade, não é isso? Com certeza. E você vê também nas dificuldades, você vai, 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 quando chega um momento que você, dizendo, posso mais ir, não tenho mais o que fazer, eu desisto, as coisas melhoram, as coisas acontecem. Não, às vezes as coisas ruins acontecem por um propósito maior, foi o que eu te conheci aqui. Correia vai ser demitido da polícia ou não vai? A tendência é que ele seja, né? Ou não? Vai ser bom ou vai ser ruim pra isso financeiramente? Financeiramente vai ser melhor. Se ele já tem agora um milhão de seguidores, na hora que ele começar a monetizar e profissionalizar o Instagram, você tá capaz dele bater cinco milhões. É um cara com cinco milhões de seguidores, um milhão na Bahia. Ele vai ter condição de ser deputado na próxima eleição daqui a dois anos? Com certeza, sem dúvida. Vai ser melhor ou pior pra ele, pra família dele? É bem melhor. Ele passou, sei lá, um ano de sofrimento pra ter agora décadas de glória, não é isso? Saber trabalhar, é verdade. Tudo que acontece pra pessoa, você não sabe, é muito difícil. Tudo que acontece, não cai um, o muçulmano que diz, né? Que não cai uma folha de uma árvore, que não seja... Sem permissão de Deus. Pois é, que não seja do seu conhecimento e autorização. Pois é.